A Câmara de Vereadores de Curitiba é amiga, foi sócia e fez doações para a campanha da vereadora Maria Letícia do PV. A parlamentar se envolveu no acidente de carro no fim do ano passado. Segundo a polícia, a vereadora estaria bêbada. O laudo médico, no entanto, destaca que ela estava sob efeito de medicamentos controlados. Nesta sexta, a mesa diretora da Câmara se reúne então para discutir o relatório e decidir se arquiva o caso ou se envia para o Conselho de Ética da Casa. O laudo foi assinado pela médica Suziane do Rocio Brista, amiga da vereadora Maria Letícia. No documento entregue à Câmara Municipal, ela afirma que efeitos colaterais de remédios controlados usados pela parlamentar causaram um acidente em novembro do ano passado. O carro de Maria Letícia abateu em um veículo estacionado. Ela chegou a ser presa porque, segundo a PM, estava embriagada e desacatou os policiais. A relação entre as duas é antiga. Elas foram sócias de duas empresas diferentes e também trabalharam juntas em uma ONG, além de Suziane fazer doações em dinheiro a campanhas da atual vereadora, em 2020 e também em 2016, quando a médica Cassino laudo chegou a pedir, em um vídeo, votos para parlamentar. Eu apoio a Maria Letícia em sua candidatura à Câmara de Vereadores de Curitiba porque já conheço há muitos anos e sei da sua capacidade de trabalho em todas as frentes nas quais ela se dedica. O caso gerou uma sindicância na Câmara. No relatório apresentado na semana passada, o corregedor, vereador Ezequias Barros, sugeriu duas possíveis punições. Uma censura pública que funciona como advertência e a suspensão de prerrogativas entre 30 e 180 dias, o que impediria a vereadora de falar na tribuna, participar de comissões e até mesmo votar em sessões. Nesta sexta-feira, a mesa diretora da Câmara se reúne para discutir o relatório e decidir se arquiva o caso ou se envia para o Conselho de Ética da Casa. O resultado deve ser divulgado na segunda-feira. O que eu posso afirmar é que essas novidades são novidades importantes, que de fato devem ser questionadas. Isso é algo muito sério que ocorreu e que não pode terminar em pítese. Procurada, a vereadora Maria Letícia afirmou que vai respeitar o trâmite regimental e aguardar o posicionamento da mesa para se manifestar. Nós tentamos contato com Suziane do Rocio Brista, mas não tivemos retorno. O Conselho Regional de Medicina do Paraná divulgou uma nota sobre o caso. O órgão ressaltou que documentos médicos têm fé pública quando feito por profissional habilitado e devidamente identificado. Explicou ainda que o profissional é responsável ética, civil e penalmente pelo conteúdo e autenticidade do documento. Nós entramos em contato com o corregedor da Câmara, vereador Ezequia Barros, mas não tivemos retorno. Já o presidente do Conselho de Ética da Câmara, vereador Dalton Borba, não quis falar sobre o assunto. O argumento dele é que a mesa diretora ainda não decidiu sobre o envio ou não do relatório ao Conselho. E a gente continua falando sobre esse assunto porque são novas evidências que não podem ser ignoradas pela Câmara de Vereadoras. Sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio, Mark Souza. Boa noite para você. Oi, Lucas. Boa noite para você, para a nossa audiência sempre qualificada. Boa noite também para a Ana. Olha só, é importante dizer aqui que é no mínimo estranho que com tantos médicos em Curitiba, a vereadora Maria Letícia, investigada por dirigir bêbada, tenha contratado uma das melhores amigas dela para fazer um laudo, dizendo que ela estava confusa por causa de remédios durante o flagrante dos policiais. A médica amiga foi doadora de campanha e sócia em algumas empresas. Relação de longa data. Vamos lembrar aqui que a vereadora bateu num carro parado e saiu cambaleando. Os policiais escreveram no boletim de ocorrência que ela tinha sinais de embriaguez, como hálito etílico. Ela também desacatou e ameaçou os policiais. Acabou presa. Pois bem, a corregidoria da Câmara abriu um procedimento para investigar o caso. Como ela recusou a fazer o bafômetro, o corregidor ignorou a versão dos policiais e reconheceu apenas o laudo apresentado pela vereadora. Por isso, recomendou punições mais brandas. A vereadora pode contratar quem ela quiser para fazer laudos. A médica amiga dela está habilitada para fazer isso. Agora, a Câmara de Curitiba tinha o dever de exigir, pelo menos, que um perito independente avaliasse o caso, fizesse uma verificação de tudo. É preciso que um profissional sem relação pessoal com a vereadora avalie tudo, afinal, estamos falando de uma pessoa pública que representa a cidade. Ao que parece, estavam preparando uma pizza nesse caso. Mas o jornalismo atento aqui do Grupo RIC revelou esses detalhes. Vamos ver agora o que os vereadores da mesa da casa vão fazer amanhã. Se vão investigar de fato o caso ou vão assar uma pizza. Nós estaremos bem atentos, viu, Lucas? E temos aí novidade, né, com relação ao que deve ser decidido pela Câmara, né? Essa amizade da vereadora pode colocar em xeque aí esse laudo. Exatamente. Os vereadores vêm falando que vão discutir a fundo o caso agora e pedir para uma perícia independente avaliar tudo. Mas temos que aguardar a posição oficial da Câmara, Lucas. Marque, muito obrigado pela sua participação. Participação.